O prefeito, Marciano Votri, encaminhou à Câmara de Vereadores de Vitorino o pedido para o Programa de Recuperação Fiscal, o REFIS. Os vereadores aprovaram. O programa se chama Vitorino mais Adimplente. É um programa de refinanciamento de dívidas que estão em atraso por parte dos contribuintes, sejam pessoas físicas ou jurídicas. Nós entendemos como uma oportunidade agora de oferecer isso às pessoas para estar quitando seus débitos junto ao município com um certo benefício de desconto, com um percentual de desconto principalmente de juros e multas que foram se formando ao longo do tempo. Os pagamentos serão por opção do contribuinte à vista ou por adesão a parcelamento disponibilizado para a quitação das dívidas em atraso. Para pagamento à vista, o percentual de desconto de juros e multas é de até 100%. Para pagamento em até seis parcelas, o percentual de desconto é de 80%. E aí nós temos outras opções. Há exemplo de um parcelamento de 7 a 12 parcelas com um percentual de desconto de 60% e também da opção para pagamento de 13 a 24 parcelas com um percentual de desconto de juros e multas de 30%. O município vai usar o dinheiro para projetos sociais. Hoje o montante que nós temos em dívida ativa amortizada é em torno de R$ 924 mil e a expectativa de recebimento com o programa Refis é de 50% a 60% desse capital que está em dívida ativa na nossa cidade. O prefeito Marciano disse que já pode ser feita a adesão ao programa. O programa tem vigência em razão da primeira publicação da lei, é até 30 de abril agora, mas ele já está sendo prorrogado em razão do pouco tempo dessa semana para mais 60 dias. Então quem já tem a intenção de fazer o pagamento pode se dirigir até o setor de tributação e fazer o procedimento e escolher a melhor forma para estar quitando o seu débito junto ao município. Obrigado. Obrigado.